Olhando a gaivota voando Diante de tanta beleza, vontade me deu de chorar Por me lembrar com clareza, de um amor que não vai mais voltar Meu sentimento é insolúvel, não quero aceitar que perdi Meu choro parece volúvel, me sinto tão perto do fim Amar como a gente amou, momentos que a gente viveu Tal como a gaivota voou, ela simplesmente esqueceu Te amei com tanta loucura, atitude da dedicação Depois de te amar com volúpia, entreguei o meu coração Diante dos mais velhos sonhos, que ainda me faz renascer Eu sinto que ela me traz o sentido maior de viver Voando como essa gaivota, a minha amada se foi Tão linda, tão bela pra sempre, saudades ficou de nós dois Doa gaivota cantando, lembranças traz dela pra mim Mas sobre esse mar flutuando, amor que nunca vai ter fim Mas sobre esse mar flutuando, amor que nunca vai ter fim